Olá, Hermes, como estão? Durante anos, o nome do Jimmy tornou-se sinônimo de dança na indústria do K-pop, graças às suas belas linhas de dança e assinatura de movimentos poderosos, combinados com delicadeza e graciosidade, que o torna único e fascinante de assistir no palco. Seu estilo cativante foi motivado por sua formação diversificada em dança em diferentes gêneros, incluindo moderno, contemporâneo e hip-hop, para citar alguns, o que lhe permitiu fundir elementos de diferentes estilos de dança em seus movimentos para torná-los ainda mais coloridos e exclusivos apenas para ele. É por isso que a mídia, assim como os profissionais da dança, constantemente elogiam suas habilidades de dança e dizem seu tipo de dança não pode ser ensinado ou aprendido, e que sua dança é seu próprio gênero, mostrando o quanto eles admiram sua habilidade e talento, assim também como outros idols da indústria que mostram constantemente sua admiração e inspiração por sua dança. Jimmy é constantemente elogiado por inúmeros artistas mais velhos da indústria do entretenimento em todas as oportunidades que têm de falar sobre ele. Da mesma forma, os idols novatos o consideram um modelo de atuação. Muitos que estreiam como dançarinos principais de seus respectivos grupos costumam cobrir sua performance de 2016 de sua música clássica Laia, entre outras etapas solo dele, como forma de provar sua capacidade como dançarinos. E essa admiração e inspiração que os jovens artistas têm por de mim lhe rendeu os títulos de Manual dos Novatos e Príncipe da Indústria, que o vê como padrão quando se trata de fazer uma performance que impressiona o público, pelo fato de que ele nunca deixa de entregar talento e profissionalismo, e suas performances continuam se tornando cada vez mais temas quentes na Coreia e no mundo em níveis cada dia maior. Jimmy foi coroado pelos fãs como o rei do palco e sempre fica no topo de qualquer tipo de pesquisa ou enquete relacionadas à dança. Ele foi votado como o melhor dançarino de K-pop consistentemente por anos em pesquisas como a enquete King Choice para dançarino de idols masculinos de K-pop por três anos consecutivos, e como o melhor dançarino de idols masculinos em K-pop por dois anos consecutivos em pesquisa da NetLab do Japão. Para citar alguns casos, ele também ganhou o prêmio de melhor dançarino de K-pop em Dabeme por quatro anos consecutivos e agora acabou de estender seu reinado para o quinto ano na sequência da mais recente votação para o melhor dançarino de K-pop de 2023. Parabéns! Em 29 de maio, o videoclipe oficial da colaboração emocional de Nanjoon e Coach foi lançado. Em um vídeo de performance dramática, Nanjoon e Coach encantam com seus vocais e rap, mostrando sua incrível sinergia, profundidade e nuance com que esta música foi criada. Os ARMYs ficaram felizes em saber que a amizade do líder do Bangta com Coach frutificou em uma colaboração estelar na forma da comovente faixa de RB Don't Even Say Love Me, de seu novo álbum Love Parte 2. A música aborda temas de amor e desgosto, particularmente as repercussões irreversíveis da separação e suas consequências. A música é elevada graças ao profundo lirismo e rap poderoso do Nanjoon, que se encaixam perfeitamente com as 12 cordas lindamente mostradas através do piano, construindo os versos da faixa cintilante. Os fãs foram às redes sociais para reagirem ao intenso videoclipe com as hashtags Don't Even Say Love Me e OM vs Coach. Anteriormente, Coach havia colaborado com o Nanjoon na música ética do álbum solo de estreia do Nan, Índigo. Ele também se juntou ao Nanjoon no palco para se apresentarem no mini-show no Rolling Hall, em Seul, onde ele se apresentou para 200 ARMYs que foram escolhidos por meio de um sorteio. Em entrevista ao IAS MANG, Coach falou sobre sua amizade com o Nanjoon, chamando-o de amigo especial e dizendo que seus sonhos e buscas como artista e ser humano são semelhantes e que o Nanjoon ajudou a ver seus problemas e questões sob uma luz e perspectivas diferentes. Fãs defendem Jungkook de críticas sobre reclamações de barulho em sua casa. Questões sobre reclamações de ruído são um grande problema social na Coreia do Sul e isso rendeu a Jungkook um incômodo. Os ARMYs defenderam ele das críticas depois que foi revelado que ele havia recebido uma reclamação de seus vizinhos por excesso de barulho. No dia 25 de maio, Jungkook realizou mais uma de suas amadas transmissões ao vivo. Durante a transmissão, Jungkook revelou que havia recebido uma reclamação de seus vizinhos. De acordo com ele, seus vizinhos não conseguiam ouvir seu canto em grande parte porque ele havia tornado a sala prova de som, mas eles estavam incomodados com as vibrações de seus alto-falantes. Ele disse Depois de revelar que já havia se desculpado e não seria capaz de cantar tão alto, Jungkook voltou a fazer uma serenata para os fãs com seus vocais incríveis, enquanto alguns fãs brincaram sobre um incidente na Coreia onde as reclamações de ruído são um grande problema social, alguns fãs criticaram ele por supostamente ser imprudente com seus vizinhos. Alguns fãs comentaram que Jungkook deveria ter mais cuidado no final da noite e que as vibrações podem ser tão incômodas quanto o ruído e sugeriram que para melhorar a convivência e ao mesmo tempo agraciar os ARMYs com sua voz, ele deveria pinçar em cantar sem o microfone. Outros fãs falaram que também já passaram por essa situação e que realmente as vibrações são altamente incômodas. Ainda assim, muito mais ARMYs defenderam Jungkook. Muitos fãs citaram o fato de que Jungkook pensou nos vizinhos ao isolar o ambiente contra sons e argumentaram também que não havia como ele saber que seus vizinhos podiam sentir as vibrações das músicas. Jungkook falou que agora cantará mais baixo para não causar nenhum incômodo em sua vizinhança. Direto do serviço militar, Jin formou seus primeiros treinis como instrutor assistente. Jin concluiu com sucesso seu serviço militar obrigatório. Em 24 de maio, o primeiro lote de recrutas que o Jin treinou como assistente de treinamento formou-se com sucesso no serviço militar básico no centro de recrutamento da 5ª Divisão de Infantaria em Yeuncheon. Com isso, os recrutas se tornaram os primeiros treinis formados pelo soldado de 1ª classe, Kim Seokedin, como ele é chamado por lá. Desde que ingressou no exército em serviço ativo em 13 de dezembro de 2022, no centro de recrutamento da 5ª Divisão de Infantaria, o Jin se destacou em sua unidade não apenas por ser uma celebridade de estatura global, mas também por suas qualidades, o que ele concedeu a nomeação para aprendiz de comandante por seus superiores. Depois de completar as 5 semanas de treinamento exigidas, Jin se formou com louvor em 18 de janeiro. Mais tarde, optou por permanecer na mesma base para cumprir o serviço militar obrigatório como soldado da ativa, mas como auxiliar de treinamento cargo da qual ele exerce até hoje. De acordo com o canal coreano Star News, como parte de suas funções, Jin também dirige o treinamento de recrutas novatos e monitora assuntos domésticos. Coincidentemente, na mesma data em que os estagiários sob os cuidados de Jin completaram seu ciclo como recrutas, J-Hope vivenciou sua própria cerimônia de formatura após completar 5 semanas de preparação básica, mas em outro centro, no centro de treinamento de recrutas da 36ª Divisão, que vem ganhando destaque por seus desempenhos durante os treinamentos. O BTS arrasa em qualquer lugar e em qualquer situação, cheio de talentos. Parabéns! O vídeo foi esse, espero muito que tenham gostado e não deixe de nos apoiar com seu like e comentário. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!